Olá galera do Facebook, Instagram, grupo de WhatsApp Mostrando aqui pra vocês um produto qual vai ser de premiação da Ação Entre Amigos Oficial Ventilador de teto marca Ventisol, modelo Windlight Ele tem três paletas transparentes, tá? Tá aqui ó, as três paletas Tá aqui o comunicador, que é o acionador do ventilador da luz E também da velocidade Tá aqui o motor seladinho, todos os apetrechos Manual de instalação e tubo, tá galera? Ventilador completo aí, na Ação Entre Amigos Oficial Quer participar? Quer ganhar esse produto aqui? Então, logo abaixo desse vídeo, tem um texto de descrição Nele, contém links aí pra direcionamento do grupo Facebook, Instagram e grupo de WhatsApp Conto com vocês na Ação Entre Amigos Compartilhe, oficial